A rota do trocadilho já foi rastreada pela Polícia Federal. Os trocadilhos partem de Pau Grande, seguindo para Ponta Grossa, de onde avançam para Curralinho. A partir daí, a conexão se estende para a América Latrina, quer dizer, Latina, através do Peru. Com o poder de penetração do Peru, o trocadilho ganha o mundo. A rota passa por Cuba. Cuba lançar não é novidade, porque Cuba lança há muito tempo, no mar, trocadilhos que vão dar em Boston. Onde param no banheiro para ver Chicago. Finalmente, entram na Chechênia, onde são controlados pela máfia checa.